Olá! Andar de bicicleta é diversão garantida em todas as idades, principalmente quando temos uma boa ciclovia para rodar sem compromisso. Mas, para a diversão ser garantida, a palavra de ordem é segurança. Percorremos de norte a sul do país e fizemos um raio-x das ciclovias de 12 capitais brasileiras. Fique ligado! As nossas ciclovias estão longe de atender bem aos moradores e aos turistas. Falta de tudo. Estrutura adequada de circulação, interligação entre as vias, placas indicativas, orientação aos ciclistas e o que eu já falei, que é a segurança. E o pior, algumas cidades simplesmente abandonaram seus projetos de mobilidade, hein? O resultado da nossa análise você confere agora. São 366 quilômetros de ciclovias. Parece muito, mas acredite, ainda é pouco. E faltam indicações de destinos. Nas ciclovias construídas na Zona Oeste, principalmente as próximas ao BRT na Avenida das Américas, falta de tudo. Sinalização, acabamento e bom senso, pois os postes no meio da via interrompem o tráfego das bicicletas. São 50 quilômetros de ciclovias espalhadas pela cidade. Elas são bem feitas e sinalizadas, mas são curtas e não interligam os bairros. As ciclovias são divididas em cinco trechos ao longo de 43 quilômetros. O mais importante é o da Marginal do Rio Pinheiros, com quase 22 quilômetros. O percurso é bem sinalizado e isolado dos carros, com guarda-corpos para evitar quedas no rio e integrado a algumas estações de trem. Vimos alguns pontos com falta de limpeza, mas nada que atrapalhe os ciclistas. A cidade é referência no assunto e as vias são bem sinalizadas. O que falta é pensar em novas rotas dentro dos bairros com destino ao centro e mais capricho da população, que vandaliza algumas placas. Achamos bem estranho uma ciclofaixa no centro da cidade, com menos de um quilômetro, dividida em dois trechos e cortada por uma praça. A cidade inteira possui menos de 15 quilômetros de ciclovias, apesar da boa sinalização. Encontramos na capital do Brasil ciclofaixas em péssimas condições, com a tinta no chão gasta e a sinalização inadequada. Existem muitos trechos em construção, mas a qualidade é ruim. Além disso, a qualidade das vias e da sinalização e sua funcionalidade, que não interliga as principais áreas da cidade, deixam a desejar. As pistas da Orla são sinalizadas e conservadas e é possível alugar bicicletas. E olha que legal, as pistas fazem pequenos zigue-zagues para que o ciclista não corra. O ponto negativo é que não há ciclovias nas ruas que dão acesso à Orla, limitando o acesso dos ciclistas. Manaus tem poucas ciclovias e dentro de parques e áreas fechadas, ou seja, a cidade não dá mobilidade aos seus habitantes. Na Orla de Ponta Negra, muitas pessoas usam as largas calçadas, mas não há sinalização. Em Natal, o maior e principal trecho da ciclovia segue a Orla da Reserva do Parque das Dunas. E lá nós vimos falta de sinalização, trechos quebrados e vegetação da praia invadindo a pista. Em Salvador, um bom trecho da ciclovia da Orla, que vai da região de Pituba até Itapuã, foi reformado. A ciclovia da Boca do Rio poderia ter melhor conservação e sinalização. E falta também uma ligação dessa ciclovia com outras áreas da cidade. E os casos mais preocupantes são os de Fortaleza, onde uma de suas ciclovias foi construída no canteiro central de uma avenida, com postes e placas no meio da pista, hein? E o de Cuiabá, que precisa urgentemente cuidar dos poucos quilômetros de ciclovias e ciclofaixas que possui. As imagens do abandono falam por si só. Bom, então antes de sair de casa, use os equipamentos de segurança. No nosso site você tem uma lista completa e muita atenção ao trânsito. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto